salve salve galera aqui é o Flávio do canal Camping Prep tudo bem com vocês bem estamos retomando a produção de vídeos aqui no canal isso é uma coisa muito boa depois de ficar um tempo parado e vou retomar a produção de vídeos é trazer para vocês bastante novidades é bastante reviews algumas coisas que eu andei pesquisando também bem bacanas o nosso canal ele tá com vinheta nova produzida por mim mesmo estou com equipamento novo também aqui para produzir os vídeos uma GoPro um microfone bacana de lapela e muitas ideias na cabeça e pretendo colocá-las em práticas em prática com bastante dicas e informações faça sua inscrição aqui no nosso canal em breve eu pretendo fazer um sorteio de uma lanterna ou de algum equipamento aqui no canal então fique ligado que em breve a gente vai ter essa novidade bem legal aí tá certo esse vídeo eu pretendo fazê-lo curto só mostrando os meus itens de EDC certo vou comentar rapidamente esses itens mas em breve pretendo fazer o review de cada um deles é para vocês saberem das informações e poderem ter mais informações caso queiram adquirir algum desses equipamentos o que que é EDC EDC vem no inglês significa everyday carry ou seja o equipamento que você carrega todo dia então aqui eu tenho uns equipamentos que eu carrego esses equipamentos eu carrego realmente comigo todo o tempo tá eles não eles ficam junto ao meu corpo eles não ficam em mochila ou numa bolsa como os meus outros vídeos vocês viram certo então esses itens aqui que ficam ficam no meu corpo esses itens aqui lanterna canivete multitool o Vick ficam eu carrego ele eles na cintura por dentro da calça ou da bermuda carteira e o sabre carrego no bolso e uma lanterninha da Olight com um apito eu carrego no pescoço ok então vamos lá falar um pouco dos itens o primeiro item que eu acho fundamental para EDC é uma lanterna bacana essa aqui é uma Clarus MI7 ela aceita tanto pilha AA quanto bateria para 14500 ela possui 700 lumens de potência e por isso ela é a minha escolha como lanterna principal tem me atendido muito bem ela é super potente ela tem um perfil mais difusa mais fluide uso com uma bateria aqui power e é uma lanterna sem sem contas tudo que eu vejo nela é a favor certo clipe bem bacana e vocês podem ver que todos os meus equipamentos eu coloco uma cordinha alguns deles como a lanterna eu deixo eles presos com mosquetão tá nos loops do cinto os apoios de cinto então vai por dentro da calça e na cintura e eu prendo eles para não cair porque eu já quase perdi equipamento sorte que eles pararam na perna da calça e eu senti que tinha caído alguma coisa eu consegui pegar e no caso era uma lanterna uma lanterna da Fênix então eu coloco o único equipamento que eu não prendo é o canivete eu só deixo solto e só deixo um espécie de lanhard mas não é bem um lanhard tá para eu conseguir sacar rapidamente sem precisar tirar o mosquetão o meu canivete o meu canivete é o que eu carrego é um sanremu lande modelo 910 o aço eu não me lembro mas ele é é um aço mediano ele é rolamentado ele é rolamentado desculpa perdi o fogo ele é rolamentado tá lá em G10 parece ou algum material plástico e ele é bem bacana vem bem afiado nunca precisei fazer uma manutenção de afiação nele e ele é bem bacana tá tenho carregado já acho que um ano e meio e não tenho tido nenhum problema com ele um outro item que também está comigo o tempo todo e que eu uso muito é um multitool esse aqui é um esqueletool da Leatherman também carrego na cintura e eu carrego essa ferramenta porque primeiro porque ela tem um perfil bem baixo ela é bem fina ela é leve e tem além do alicate que eu uso bastante tem algumas outras ferramentas aqui que eu acho interessantes como uma segunda lâmina reserva bem afiada também e os bits de chave de chave fenda e philips consigo também se eu precisar prender no mosquetão e ela vem com um abridor de garrafas aqui no mosquetãozinho e o clipe tá então esses três itens vão clipados gosto bastante das ferramentas da Leatherman tenho várias mas o esqueletool é de longe o que está e o que eu utilizo mais dentre eles um outro item que vai comigo que está bem surradinho é esse Victorinox é um Spartan se eu não me engano eu não coloco ele não vem clip então eu coloquei um clip suspenso esse aqui é um clipezinho de titânio e eu gosto muito dessas eu não sei o nome disso aqui vem chaveiro é um clipe de soltura rápida então se eu precisar tirar a ferramenta com rapidez eu só e eu solto ela da onde ela estiver presa a mesma coisa o meu Victorinox eu consigo soltá-lo rapidamente se precisar e todos eles estão presos é junto comigo os itens que vão no meu bolso é um spray sabre aqui eu descaracterizei descaracterizei ele um pouco aqui eu eu não sei onde foi parar o meu mosquetão porque eu tirei e eu acho que o mosquetão ficou no no shorts ou na bermuda enfim é uma carteirinha eu gosto de carteira fina aqui os cartões documento ah isso aqui é bem bacana eu achei uma canetinha bem pequena bem fina e eu consigo carregar ela aqui na minha carteira também uso preso com esse mosquetão da cave de titânio alguns itens aqui vocês vão conseguir achar comprar adquirir no site da Gearbest eu vou colocar o link na descrição como esse mosquetão de titânio o clipe suspenso também se eu não me engano vende na Gearbest esse canivete também está à venda na Gearbest e a lanterninha da claros junto com o mosquetão laranja que é da Naturehike também à venda no site da Gearbest e os últimos itens na verdade os penúltiplos que tem o meu relógio também é essa lanterninha da Olight é uma i3e eos que eu carrego no pescoço junto com o apitinho eu tenho esse hábito desde faz muito tempo porque uma vez eu fui acampar e eu por algum motivo levei uma outra lanterna tipo chaveiro pendurada no pescoço e achei extremamente útil essa lanterna eu tomo banho nado no rio em cachoeira em mar e ela nunca deu problema é essa mesma lanterninha ela está até meio fosca já porque vai batendo no no apito e com uso mas ela nunca deu um problema vou fazer os reviews os reviews de cada item aqui espero colocar esses reviews no ar em breve ah e também tem esse reloginho da Cassio ele não é um de choque mas eu gosto bastante se eu não me engano é o SGW100 porque tem bússola e tem temperatura também vamos ver aqui temperatura não lembro como ativa a temperatura ela ativa junto com a bússola 28 graus para se aferir com precisão a temperatura precisa estar fora do pulso pelo menos uns 5 minutos esses são os meus itens de EDC digamos primários que eu carrego todo dia certo e vou terminando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo peço encarecidamente aí que se inscreva no meu canal caso ainda não tenham feito peço também para que deixe seu joinha se você gostou seu like se não gostou também pode deixar seu joinha não vai te doer não vai te custar nada certo se quiser deixar aí algum comentário alguma sugestão alguma crítica por gentileza lembrando novamente vou deixar os links dos equipamentos que são possíveis de comprar pela internet vou deixar o link na descrição com as informações com o nome dos itens obviamente e é isso eu fico por aqui agradeço muitíssimo a vista de todos vocês e até a próxima e até a próxima tchau tchau tchau